A Polícia Civil apresentou um resultado parcial da operação que prendeu uma quadrilha por assalto à banca e agressão contra a professora em Malacaxeta. Uma coletiva de imprensa foi realizada agora há pouco na cidade do Nordeste Mineiro, né? O delegado Lucimário Santos, ele vai falar pra gente, põe ele pra falar aí, Jairão. Nessas diligências foram identificadas diversas pessoas que compõem a organização criminosa, organização essa voltada principalmente para a prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, sendo identificados posteriormente outros crimes, tais como tortura, roubo com restrição à liberdade da vítima, corrupção de menores, tráfico e latrocínio tentado que ocorreu na última semana. Rapidamente identificamos o possível líder da organização criminosa, que é uma pessoa oriunda desta cidade, nascida e criada aqui, e conhece a rotina de várias pessoas, notadamente empresários e comerciantes da região. Nós conseguimos identificar que ele estava na região metropolitana da capital e na capital, dando informações para criminosos da capital para que subissem a nossa região, se deslocassem a nossa região. E em poder de informações íncitas às particularidades das vítimas, eles praticavam esses sequestros ou roubos com restrição à liberdade da vítima. Vamos acompanhar de perto esse caso. Como a gente disse aí, é um resultado parcial. Por quê? Porque a investigação ainda não foi concluída. O caso ainda tem desdobramentos, diligências são feitas, oitivas, a gente vai acompanhar de perto esse caso.